A vida de frustração, se metendo a vida de grupo, o que é que nos causa? Cadê? Ok, mas o pessoal tá lá, tu espera, o que é que achas? Podemos esperar ou vale a pena desistir de esperar? O pessoal tem que esperar porque tem uma carga bruta aí que tá quase mesmo já chegar. O que é que tens a dizer? O pessoal que tá lá fora ainda tá na mesma vida. É que eles têm que esperar até a polícia me soltar. Ok, ok, ok. É que muita adrenalina que estamos aqui e contiboiado, o homem que tá bem açucarado. E o DJ vai meter aí o sol de Tia Maria. Vai subir com muita adrenalina. Ok, vamos deixar o tiboiado aqui com o microfone. E a povo é mulano da comarca da viana, butarda. Dá-vos cunhar ou não dá? Mas ainda não cantei, não é? Isto vai vos dar o que vos dói, ah? Sem esquecer aí o primeiro andar. Isto tá cunhar ou não dá? Tá cunhar ou não dá? Sem esquecer o pessoal do C, aí o Mingo das Modas, aí o próprio Randa e o Black Zen. DJ, simbora em turnê. Ai, minha mãe. E o cara que tá com 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 o cara. E o cara que tá com 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 o cara. Vem o meu toca no gancho, eu me deixo com muita dor do peito Ligando e papo que me tujo, todo o papo e maldito de taro Essa noite eu vou afastar, o trigo e vocês todos vão dançar E o meu rio é muito bonito, quando eu nem fez outros que sinto Aí é perfeito, está na frente, está no charopo e me paga feio Não é de mais a cabeça, não é de mais a cima, não é de mais o canto Tia Maria, Tia Maria, vai aguentar, Tia Maria Tia Maria, Tia Maria, isso vem da fora, Tia Maria Tia Maria, Tia Maria, Tia Maria, Tia Maria, Tia Maria Pra que me paga, Tia Maria, Tia Maria, Tia Maria Pra que me disser, Tia Maria, Tia Maria, Tia Maria E o meu chico, Tia Maria, Tia Maria, Tia Maria Aguentar, Tia Maria, Tia Maria, Tia Maria Eu já estava no Botarela, mas eu não sei que era na cadeia Eu estou treinado, estou de nome, tudo com esse é meu amigo Andam de chão, mas na de chão, no dia, eu vou dançar O cheio também está, o cheio da sua mamãe Estava noite na escura, estava comigo com o mundo mixto Estava no final da minha casuca Tia Maria, Tia Maria, Tia Maria Aguenta você, Tia Maria Aguenta, Tia Maria Aguenta, Tia Maria Tia Maria, Tia Maria Tia Maria, Tia Maria Gama a chame, Tia Maria E aí E aí E aí E aí Mas até amor, eu não confio, nós somos todos os inimigos A fechada, o verdadeiro, o que é o seu nome A mim, o que é o que é o nosso, a fechada O que é o seu nome, o que é o seu nome, o que é o seu nome A outra Chamaria, de nada chamaria A volta do que chamaria De nada chamaria, não é que se vê Chamaria, de nada chamaria E um minuto, chamaria De nada chamaria, e uma menina Chamaria, de nada chamaria E uma menina, chamaria De nada chamaria, e um minuto, chamaria De nada chamaria, e um minuto, chamaria De nada chamaria Eu acreditei que o dia da manhã Será melhor que o dia hoje Então, para vos dizer que É necessário Nós termos uma boa capacidade De entendimento das coisas Quando estamos diante de algumas situações Precárias, de algumas situações Tristes, devemos Ao invés de ficar aflitos E agitados Turbulentos Devemos é saber ter calma Para compreender o lado positivo Porque tudo na vida tem um lado positivo Então, temos que saber Por que é que estamos hoje nesse lugar Por que é que estamos hoje? Se calhar estamos aqui Porque em liberdade Não conseguíamos perceber certas coisas Estávamos sempre Ocupados Estávamos sempre Distraídos com determinadas coisas E se calhar E se calhar é necessário Refletirmos um bocado sobre a nossa vida Se calhar é por isso Que vocês estão aqui hoje Para compreender O verdadeiro sentido Das vossas vidas Do jeito que eu julgo Que compreendi O meu Portanto, é necessário isso Tirar sempre o lado positivo De cada coisa Cada mal que vem Por trás desse mal Tem algo de bom E é isso que temos que saber descobrir Obrigado Falou sem palavras Por mim Uma coisa muito simples O Bruno é Muguem e o Ala Somos todos amigos E viemos por aqui hoje Transmitido exatamente Aquele calor humano Eu contava com muita coisa Uma das coisas Que eu não estava à espera Era ver tanta mulher bonita Palmas para vocês Eu acredito Eu acredito Que essas mulheres Bonitas Devem e merecem estar lá fora Para mostrar Eu não estou a falar De beleza De rosto De perna Eu estou a falar Do íntimo Espírito Esse espírito É que tem que estar lá fora É isso Rapaz Pessoal De uma vez Ao microfone Muito sinceramente Eu também estou sem palavras Porque Só por estar aqui Estou muito triste Por saber que tenho irmãs Tenho mães E Sei lá, né Estou mesmo muito triste Mas só quero dizer a vocês Que Opa Pois erraram Todo tipo de erro Acho que todo tipo de pessoas Que cometem Mas tarde ou cedo Nem reconhecem os seus erros Mas Não quer dizer Que estão aqui trancados E Deus não está a olhar para vocês Estou mesmo aqui Muito triste Só não choro Porque sei lá Mas quero dizer a vocês Que Deus vai os abençoar Amém E que não percam as esperanças Não percam as esperanças Estou muito triste Aqui O doutor Estou sentindo Vejo Sei lá Muitas irmãs Mães E Crianças É uma coisa Sei lá Estou muito triste Mas contudo Não deixem de acreditar em Deus Amém Muito obrigada Pelo amor de Deus Não parem de acreditar em Deus Deus te abençoe Obrigado